Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense falar, desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem não se compartilhar também Se inscrever, dá aquele like, compartilhar, se quiser ajudar o canal Tem o Pix na tela, ou se não, o coraçãozinho Valeu demais ali, que tem um cifrãozinho, né, junto com o coração no Youtube Ajuda bastante, um canal que não fica interrompendo os vídeos pra falar de Parceiro de propaganda, de nada, beleza? Me ajuda aí se puder É o seguinte, galera, Rodrigo Caio É nova preocupação aí, né, de novo, né, uma nova Velha preocupação, né, Rodrigo Caio de novo, sentiu aí o joelho No jogo contra o Corinthians, né, e Está no departamento médico, vai fazer exames pra ver o que que é, né Em um primeiro momento, né, acredita-se que há um problema no menisco Mas os relatos do próprio jogador deixam os médicos em alerta para o risco de ligamento cruzado Anterior ter sido afetado Eu não sei o que é isso, mas parece que é grave É, o Rodrigo Caio disse que ouviu um estalo, né Sinal característico desse ligamento cruzado anterior E um movimento pra receber sozinho a bola no primeiro tempo na partida contra o Corinthians Em jogada sem ligação com a falta dura de Duqueiroz minutos antes, né, cara Aí ele deixou a Neoquímica mancando E vai ser desfalque do Flamengo contra o Atlético Mineiro Infelizmente, vamos torcer pra que seja apenas um estalo, um sinal de alerta e nada a ver, né Mudando de assunto, né Voltando, vou falar do Vidal que foi pra Itália Resolver problemas deles particulares lá Pra se desvencilhar logo da Internacional de Milão E se assinar de vez com o Flamengo Aí a Inter de Milão anunciou a rescisão do contrato de Vidal, né Então já tá próxima aí de ser anunciada pelo Flamengo Provavelmente nesse final de semana, né, cara Na tarde dessa segunda-feira A Internacional anunciou que chegou um acordo consensual pra rescisão do contrato Né E aí ele fica próximo de ser anunciado como novo reforço do Flamengo Ele voltou pra Itália, né Esse dia aí pra gente acabar, pra resolver esse problema Resolver esse contrato e tal, né Então ele deve ser anunciado nos próximos dias aí, né E vai ser o contrato até o fim de 2023 Então vamos aguardar o Vidal voltar pra ser apresentado oficialmente pra torcida E o Diego Ribas, né Que todo mundo que é fora do Flamengo Todo mundo não, pelo menos a grande maioria, né É, recebe uma proposta de última hora aí, cara E parece que o negócio é bom, cara De time europeu lá da Grécia, né, cara Ele está no Flamengo desde 2016 Foi contratado pra ser o cara, né Fez muitos jogos bons, importantes Participou, né É, de muita Daquele grupo de 2019, né E aí, cara Agora a torcida entende que ele já não consegue mais jogar Suficientemente bem pra se manter no time do Flamengo Até porque ele já tem uns 37 anos, né, cara Então ele tem uma proposta Pra deixar o clube agora Lá pra Grécia, né Ó, Diego Ribas pode deixar o Flamengo ainda nesta janela de julho O site Flaweb apurou que o meio campista tem uma oferta pra jogar no exterior Mais precisamente na Grécia Mais precisamente na Grécia O nome do clube não foi revelado Mas a oferta financeiramente chama a atenção do atleta E também dos seus representantes Então, quer dizer A torcida, então vai Por favor, vai, cara Pelo menos a grande maioria, né, cara Não vem a hora do cara sair, cara, entendeu Ah, é foda Porque assim, apesar de ser especulado que ele poderia voltar ao Santos, né Porque ele se formou no Santos Mas aí com essa proposta aí Provavelmente ele vai querer ir pra Europa, né Ganhar mais uma grana, mais um tempo lá E jogar até onde der pra jogar Aí depois volta e vem pro Santos Lá com 40 anos Que é bem assim que acontece, né, cara E o Andréas Pereira Foi anunciado agora como reforço da Premier League, né, cara É Ele jogou o último ano emprestado pro Flamengo, né Pelo Manchester Assinou um contrato com o clube Londrino, né O Flamengo, né Até 2026, né, cara Porra, se deu bem ainda, né, cara Imagina, né Com tudo que aconteceu com o Andréas Pereira aqui no Brasil, velho O cara ficou marcado por aquele erro da Libertadores Não tem jeito de ninguém lembrar disso, né, cara E ainda assim conseguiu um contrato lá na Inglaterra Na Premier League Que é a liga mais foda do mundo hoje, né, cara E o cara vai jogar, né, entendeu Aí ele declarou assim Estou muito feliz e mal posso esperar pra começar a temporada Quero ajudar o Flamengo o quanto eu puder enquanto estiver aqui Marco Silva, técnico do clube inglês, foi importante Conversei muito com ele Que foi um fator pra estar aqui É, cara, então, ó O diretor de futebol do Fulham, Tony Khan Se animou com a contratação no brasileiro No retorno da equipe de Londres à Premier League Ele estava na segunda divisão Voltou agora, né Se eu não me engano, tinha aquele Uma joia do Flamengo que joga lá Que participou bastante Joga bem pra casa Esqueci o nome dele, acho que é Rodrigo Menezes, né Acho que é isso Não lembro o nome dele, né Então, o Andréas Pereira já acertou a sua vida Saiu no Flamengo Deu tudo o que fez E ainda se deu bem, cara Se deu bem Só que aí ele entrou em atritos Com o torcedor nas suas redes sociais No Instagram, né, cara É foda, né Olha só o que aconteceu, né É... Por conta da identificação com o Flamengo Andréas Pereira alterou a bio do seu perfil no Instagram Para se declarar como torcedor da equipe carioca No entanto Como acertou com o time inglês O Meia tirou o rubro negro da Brio Normal, né E isso gerou uma onda de crítica ao atleta Que não aceitou a aprovação E rebateu um dos flamenguistas em seu Instagram, né, cara É... O cara falou assim pra ele no Instagram Já deixou de ser torcedor do Flamengo, Andréas Pereira? Tem que ser muito otário Pra ter o mínimo de afeto por esse cara O cara procedeu por outro Não demorou muito e ele respondeu, velho Flamengo eu levo no coração Não na bio do Instagram Seu vacilão do caramba Não precisava disso, cara É, cara A gente tem que ser... Tem que entender que os jogadores são profissionais Ele tem... Pode até ter time do coração, cara Mas como profissional Ele jogando num outro time Ele não vai ficar postando Ah, eu amo o outro Amo o caramba Não pega bem profissionalmente Os dirigentes do clube que ele tá atuando Que estão pagando o salário dele atualmente Não vão gostar Então a gente tem que entender isso Não adianta E isso não quer dizer que ele deixou de ser flamenguista, né Pelo que ele declarou amor pro Flamengo Que um dia ele quer voltar pro Flamengo Isso é tortilha deixar também, né Ele chega daqui dois, três anos E quer voltar pro Flamengo A tortilha... Não, não O cara já fez cagada aqui e tal Não adianta Sei lá Eu também acho que não Eu, se eu fosse flamenguista Eu não ia querer de volta, não Assim como eu quero que o Luan saia do Palmeiras E nunca mais volte, cara Sabe? É até ruim Às vezes tem maldade da parte da gente Cara, mas porra Não dá Tem jogador que não dá Então O Andréas Pereira já acertou a sua vida Entrou em atriz Que o torcedor não precisava Acho que isso aí É bobeira E ele devia relevar isso E ignorar E tocar a vida E fazer o futebol dele lá na Inglaterra Que porra Não tem lugar melhor no mundo hoje Para jogador de futebol no mundo Que quer jogar É na Liga Inglesa hoje Que é mais bagalada do planeta hoje Beleza, galera? No mais que tudo tranquilo Expectativa do jogo aí da Copa do Brasil Todo aquele clima da arbitragem Aquela pressão toda Vamos aguardar aí Chegar na hora do jogo E vamos ver como é que vai ser Essa parada Vai ser quente Beleza? Até mais Tchau Tchau